O Hospital das Clínicas de São Paulo realizou há cinco anos o primeiro procedimento de laqueadura sem cirurgia no país. O método ainda é pouco conhecido das mulheres brasileiras e agora está à disposição de um número maior de pacientes. O procedimento que dispensa anestesia pode ser realizado no Departamento de Ginecologia do HC e nas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs. É como se a mulher fosse a uma consulta comum ao ginecologista. Leva cinco minutos e nem precisa de anestesia. A Cristiane, que se submeteu à chamada laqueadura moderna, até ficou receosa no início, mas depois só viu vantagens. Mais rápido, em dolor, saí daqui andando, posso ir para casa tranquilamente. É um microimplante feito com uma haste flexível. O médico introduz uma pequena mola de quatro centímetros em cada uma das trompas. O material, similar ao usado em procedimentos cardíacos, provoca uma reação do organismo que, em três meses, vira uma barreira natural. Sem corte nem cicatriz. O ato dele em si não é nem cortar a trompa, nem ligar a trompa, que são os métodos de laqueadura tradicionais. Para participar, basta ter mais de 25 anos, dois filhos e procurar uma unidade básica de saúde. O método é 99% eficaz. Três mil mulheres já fizeram o procedimento no Brasil, que, entre outras vantagens, libera leitos hospitalares para cirurgias mais complexas. Na rede particular, esse procedimento custa cerca de R$ 7 mil, mas aqui no Hospital das Clínicas, a paciente não paga nada. Ainda assim, a procura é muito pequena. Para se ter uma ideia, são realizadas cerca de 15 laqueaduras por semana com esse método em dolor, sendo que a capacidade é de 30, o dobro. Para os médicos, o que falta é informação, já que esse tipo de técnica moderna é vista como tendência na medicina. É uma cirurgia rápida, eficaz e que a paciente pode ser feita acordada. O futuro são esses dispositivos que você faça a nível de ambulatório sem anestesia. A laqueadura com mola é bastante difundida na Europa e nos Estados Unidos e está liberada no Brasil desde 2009, mas ainda é desconhecida pela maioria. A empresária Érica já tinha uma filha, a Júlia, de 10 anos de idade, quando no ano passado foi surpreendida por uma gravidez não planejada. O Davi tem hoje quatro meses, mas mesmo antes dele nascer, ela buscou uma alternativa à laqueadura tradicional. Ainda amamentando o Davi, Érica se submeteu à técnica há 30 dias e passou a recomendar às amigas que também não querem ter mais filhos. Quando eu falei que eu iria fazer o procedimento, laqueadura com mola, se eu não sabia o nome ainda, nenhuma amiga minha tinha conhecimento. Todas perguntaram, nossa, mas você vai fazer uma laqueadura, vai ficar no hospital, como é que você vai fazer para amamentar? Eu falei, não, eu não vou ficar no hospital porque não tem um procedimento cirúrgico, ele é ambulatorial. Por eu ter dois filhos, um casal e a minha idade também contou bastante, eu decidi por esse método e não me arrependo.